Jogadores, jogadoras, sejam muito bem-vindos ao canal do Espinho Ataque. E nesse vídeo nós vamos continuar a falar sobre métodos de aposta e vamos falar hoje sobre o método Fibonacci. É um método de aposta bastante conhecido, inclusive ele é utilizado para quem gosta de fazer apostas, daquelas apostas esportivas, em sites de apostas, ele é bastante utilizado para isso. Na roleta ele vai ter uma característica bem diferente. Ele pode ser chamado de um método para recuperação. Sabe aquele dia que você acorda com a nuvem, com a nuvenzinha negra em cima da cabeça e resolve jogar na roleta e só perde? Esse método é para você tentar recuperar essas perdas de uma forma rápida. Ele é um método arriscado e é um pouquinho complicado utilizar esse método aí. Então você vai precisar de fazer anotações. Pega aí o papel e a caneta e vamos lá ver o que é esse método Fibonacci. Para quem já está seguindo essa série de vídeos, sabe que na descrição do vídeo tem links que explicam o que é um método de aposta, para que ele serve, qual a diferença entre método de aposta e estratégia para a roleta. E na descrição do vídeo você encontra os links para toda essa situação. Eu já estou aqui na página que explica o método Fibonacci. E como eu falei, é um método que é utilizado para a recuperação de saldo. Então dificilmente você vai ter lucro com esse método. Mas você vai de uma certa forma conseguir recuperar o seu saldo depois de uma série de perdas consecutivas. Vamos tentar simular isso e vamos ao vídeo. Então aqui está a página. Na página você vai encontrar as regras, vai encontrar uma simulação, porque igual eu falei, é um método meio complicado de você utilizar ele. E também as vantagens, as desvantagens e como que você utiliza ele junto com o programa Spin Attack. Do lado direito da tela, você já sabe, tem aqui todos os métodos e dicas aqui que vão te orientar ainda de uma forma melhor. Eu já tenho aqui a minha roleta. Essa é a roleta virtual com o saldo virtual. Essa é a nossa roleta para testes. Portanto, a dificuldade de ganhar nessa roleta, embora ela seja gratuita, é praticamente, se não mais até, difícil do que ganhar numa roleta se você estivesse julgando dinheiro real. Mesmo porque essa roleta aqui, ela não aceita dinheiro real, ela é mesmo só para testes. Então vamos lá. O que é que diz a regra do método Fibonacci? É o seguinte. Como todo método, você vai definir um objetivo. Quando você atingir esse objetivo, você para de utilizar esse método. No caso do Fibonacci, ele vai ser utilizado quando você tiver tido uma série de perdas e vai tentar recuperar o seu dinheiro. Você escolhe um valor inicial para as suas apostas. Vamos começar com um, porque é mais fácil para fazer continha e para demonstrar aí para vocês. Você vai precisar fazer duas jogadas, que é o que ele está dizendo aqui. Você faz a primeira jogada com o valor inicial que você definiu, que é, no caso, uma ficha. E a segunda jogada que você fizer, não importa o resultado da roleta, você vai repetir esse valor. E você já vai começar a anotar aí o que você está fazendo. Então anote o valor das apostas. Nas duas jogadas, eu vou apostar um e um, que é o que o método pede que faça. E a sua anotação vai ficar assim, um e um. Daqui para frente. Ou seja, a partir da terceira jogada, você vai ter que olhar. Para a sua última jogada e definir o que você vai fazer. Então, sempre que o jogador perder, na última jogada, ou seja, na jogada anterior, o jogador soma o valor das suas duas últimas apostas. Anota esse valor e aposta o resultado da soma na sua próxima jogada. Isso se ele perder. Sempre que o jogador ganhar na sua última aposta, na jogada anterior, o jogador vai excluir ou vai riscar os dois últimos valores que ele anotou. Aí ele soma os dois últimos números que sobraram. Por isso que você precisa de pelo menos duas apostas. E essa soma é que você vai apostar na sua próxima jogada. Sempre que restar apenas um número, você vai repetir o valor inicial que você definiu. Aí existe aqui uma simulação, mas essa simulação nós vamos fazer na roleta. Então, é bem simples. O jogador perdeu, o que ele faz? Ele soma as duas últimas apostas. O jogador ganhou, ele exclui o valor das duas últimas apostas e soma os outros dois que sobraram. Eu vou demonstrar isso. Então, vamos lá. Meu objetivo vai ser ganhar 20 fichas. Eu vou tentar simular perdas propositadamente para vocês verem a recuperação, como que ela é feita. E vamos começar com apostas de uma ficha. Então, vamos aqui na roleta. Esse método, como os outros, ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado na área externa. E em algumas situações vai poder ser utilizado sim para linhas e para córners. Mas aí é um pouquinho mais avançado, a gente já chega lá. Então, vamos começar com uma ficha. E eu vou começar apostando na... Vou variar hoje um pouquinho. Vou começar apostando aqui nessa coluna, porque a minha intenção é perder. Então, é uma ficha. Vamos rodar a roleta e vamos ver o que é que dá. 35. Já comecei perdendo. Bom, eu vou vir nas minhas anotações e vou anotar aqui. O meu saldo inicial foi de 5 mil fichas. A primeira jogada que eu fiz foi 1 e eu perdi. Bom, não me importa o resultado, vamos para a segunda jogada. Segundo o método Fibonacci, a segunda jogada tem que ser do mesmo valor. Não obrigatoriamente, eu preciso repetir no mesmo local. Mas eu vou repetir só para ficar mais rápido um pouquinho aqui. Então, minha segunda jogada também vai ser de 1. E agora eu ganhei. Tudo bem, eu preciso anotar esse valor. 1. E agora vamos para a terceira jogada. Vamos ver o que é que diz ali o método Fibonacci para a terceira jogada. Portanto, eu defini o meu objetivo. Eu escolhi começar fazendo apostas de uma ficha. Fiz a primeira jogada e fiz também a segunda. A partir daqui, o que eu tenho que fazer? Olhar para o resultado da última jogada. Então, o meu resultado da última jogada eu ganhei. Então, sempre que o jogador ganhar na sua última aposta, o que ele faz? O jogador exclui ou risca os dois últimos valores. Então, espera aí. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu ganhei. O que eu vou fazer? Eu vou riscar. Essa daqui eu vou anotar aqui embaixo. Só para ficar um pouquinho. Essa daqui eu perdi. Essa daqui eu ganhei. Beleza. Desculpa aí. Minha garganta hoje está um pouquinho ruim. Então, eu vou riscar. Como eu ganhei, eu vou riscar esses dois valores. Como é que eu risco aqui. E a minha próxima jogada vai ser a soma dos dois últimos. Eu não tenho dois últimos. Então, o que eu faço? Eu volto a apostar o valor inicial. Ou seja, um. Vamos lá ver agora na roleta como é que isso fica. Aqui. Eu vou limpar e vou voltar a apostar um aqui nessa terceira dúzia. Vamos ver como é que fica. Então, aqui eu perdi. Segundo o método Fibonacci. Sempre que eu perder, eu tenho que somar as duas últimas apostas. Eu não tenho duas últimas apostas. Porque na anterior eu ganhei. Então, aqui eu vou repetir o valor 1. Vamos ver o que é que vai dar. Vou limpar e vou insistir aqui. Vou apostar um novamente na terceira dúzia. O número vencedor é... Voltei a perder. Então, eu perdi. Segundo o método Fibonacci. Sempre que você perde, você soma o valor das suas duas últimas jogadas. No caso, dois. Vamos ver como é que fica agora. Eu vou insistir aqui e vou apostar dois. Isso. Voltei a perder. Então, vamos ver como é que ficou. Essa daqui eu perdi. Segundo o método Fibonacci. Sempre que você perde, você soma o valor das duas últimas apostas. Portanto, no caso agora, eu vou ter que somar. E vou anotar aqui o valor três. E vou apostar três. Eu pretendo fazer aqui uma jogada só para forçar a perder mesmo. Então, agora eu tenho que apostar três. Eu vou apostar três aqui. Que é realmente para perder. Só para demonstrar o método aí. O número vencedor é... Três sete. Seventeen black. Portanto, eu perdi. Segundo o método Fibonacci. Sempre que eu perco, eu somo o valor das duas últimas apostas. Cinco. Vamos de novo para a roleta. E dessa vez, vamos apostar cinco. E eu vou insistir aqui. Eu tenho três. Agora eu tenho que apostar cinco. Veja bem. Eu estou fazendo propositadamente para perder. O número vencedor é... Três. Eu perdi. Vamos anotar que eu perdi. E aqui, agora, eu tenho que, mais uma vez, somar o valor das duas últimas apostas, no caso, oito. Bom, nesse ponto aqui, deixa eu só fazer uma observação. Nesse ponto aqui, olha só, eu já gastei. Vamos usar a calculadora para ficar mais facinho. Eu já gastei. Até aqui, eu já gastei um, mais um, mais um novamente, outra vez um, mais dois, mais três, mais cinco, mais oito. Igual. Portanto, até esse ponto aqui, onde eu vou apostar oito. Eu ainda não apostei, mas eu vou apostar oito. Eu já gastei vinte e duas fichas. Vamos deixar esse resultado aqui. E aqui eu vou colocar assim, olha. Até, 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 opa, estou confundindo aqui. Até aqui. Foi gasto. Vamos colocar aqui, oito fichas. Então, vamos supor que, a partir daqui... Não, desculpa, foi gasto vinte e duas fichas, né? Isso. Eu vou fazer a minha, essa minha jogada aqui de oito fichas. E até aqui, eu gastei vinte e duas fichas. Vamos ver. Meu saldo era de cinco mil. Vamos ver como é que está. Vamos ver o que isso vai dar. Agora, a partir daqui, eu já tenho oito fichas. Vamos perder mais uma. Oito. Tomara que não dê zero. Vamos rodar a roleta. Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e cinco black. Então, perdi mais uma vez. E aqui, eu vou anotar que eu perdi. E agora, eu tenho que apostar treze. Isso. Já está um bom valor. Então, se eu pegar aqui vinte e dois, somar mais treze, que vai ser a minha próxima aposta. Eu vou ter gasto trinta e cinco fichas. Até essa daqui, olha, eu vou ter gasto trinta e cinco fichas. Isso. Então, vamos supor que já perdi bastante. Hoje, eu estou com azar. Vamos tentar agora recuperar esse saldo. Vamos voltar para a roleta e eu vou ter que apostar treze fichas. Então, eu vou limpar. Agora, deu aqui trinta e cinco. Vamos pegar. Vamos tentar na segunda dúzia começar a fazer a recuperação. Tenho que apostar. Vamos voltar aqui. Treze fichas. Dez, dez, doze, treze. Dez, doze, treze. Agora deu zero. Não tem importância. Perdi. Eu vou anotar que eu perdi. E continuando com o método Fibonacci, eu tenho que somar o valor das duas últimas apostas. Certo? Então, aqui, eu já tinha gasto trinta e cinco. Vamos somar oito mais treze. A minha próxima aposta vai ser de vinte e um. E até aqui eu vou ter gasto, vamos ver, trinta e cinco. Com essa aposta que eu vou fazer, vinte e um, eu vou ter gasto cinquenta e seis fichas. Eu vou corrigir esse valor aqui. Então, ao fazer a aposta, onde eu vou apostar vinte e um, eu vou ter gasto cinquenta e seis fichas. Vamos voltar para a roleta. Desculpa, eu tenho que apostar agora vinte e um. Aqui tem treze, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. O número ganhado é zero. Voltou a dar zero. Hoje eu estou mesmo com a nuvenzinha negra em cima da cabeça. Então, é, apostamos vinte e um, deu zero, eu perdi. Vamos vir aqui, perdi. E vamos fazer o que o método pede. Portanto, treze mais vinte e um. Agora eu tenho que apostar trinta e quatro. Ao apostar trinta e quatro fichas, cinquenta e seis que eu já gastei, mais trinta e quatro, eu vou ter gasto já noventa fichas. Vê que é um saldo já considerável. Vamos ver o que vai dar com trinta e quatro fichas em jogo. Aqui tem vinte e uma, vinte e sete, vinte e seis, né? Vinte e oito, trinta e uma, e duas, e três, e quatro. Certo? Trinta e quatro, trinta e quatro. Beleza? Vamos ver o que é que vai dar. Voltei a perder. Número cinco. Então, vamos continuar apostando aqui. Eu perdi. E agora nós vamos apostar cinquenta e cinco fichas. Já tenho noventa fichas investidas. Vamos apostar agora cinquenta e cinco. Já vou para cento e quarenta e cinco fichas. Perdidas. Vamos ver quando que esse método vai começar a surtir efeito. Então, vamos jogar aqui. Agora eu tenho que apostar cinquenta e cinco fichas. Aqui são quarenta e quatro. Quarenta e nove. Cinquenta e um. Cinquenta e dois. Cinquenta e três. Cinquenta e quatro. Cinquenta e cinco fichas. É isso? É isso. Então, vamos rodar a roleta e ver o que é que vai dar. Isso numa roleta onde você esteja a jogar dinheiro vai acontecer, tá? Tudo bem que eu forcei ali o resultado, mas... Então, vamos ver aqui. A minha próxima jogada vai ser de trinta e quatro mais cinquenta e cinco. Portanto, oitenta e nove. E eu vou ter gasto oitenta e nove mais cento e quarenta e cinco. Duzentas e trinta e quatro fichas. Duzentas e trinta e quatro. Então, vamos ver o que é que vai dar aqui. Tenho que apostar oitenta e nove fichas. É importante nesse ponto aqui você saber os limites da mesa. Porque se você precisar apostar um valor maior do que a mesa permite, você não consegue, tá? Nesse caso aqui, não tem esse problema. Então, oitenta e nove fichas. Eu tenho cinquenta e cinco. Sessenta. Setenta. Oitenta. Oitenta e cinco. Oitenta e sete. Oitenta e nove fichas. É isso? É isso. Oitenta e cinco. Então, eu perdi. Vamos ver como é que vai ficar. Cinquenta e cinco. Mais oitenta e nove. Eu vou ter que apostar agora. Olha só. Cento e quarenta e quatro fichas. E aqui, o meu prejuízo já vai estar. Duzentos e trinta e quatro. Em trezentos e setenta e oito fichas. Vamos apostar, então, cento e quarenta e quatro. Eu estou insistindo aqui que é para... cem, cento e dezenove, cento e vinte, cento e trinta e nove, cento e quarenta e quatro. Vamos rodar a roleta. Dessa vez eu ganhei. Então, eu vou anotar aqui que eu ganhei. Para a gente poder ver como vai ficar essa brincadeira aqui. Bom, sempre que você ganha, você risca os dois últimos números e aposta a soma dos outros dois últimos que sobraram. Então, vamos por partes aqui. Fazer igual ao jack estripador. Vamos riscar esses dois caras. Não é aqui. É aqui. E aqui. Eu vou ter que somar trinta e quatro mais cinquenta e cinco. Vamos lá. Trinta e quatro mais cinquenta e cinco. Portanto, a minha aposta agora vai ser de oitenta e nove. E eu vou ter gasto... Eu não anotei quanto que eu ganhei, mas a gente já faz essa conta. Ao jogar oitenta e nove, eu vou ter gasto aqui... Trezentos e setenta e oito mais oitenta e nove. Eu vou ter gasto quatrocentos e setenta e seis. Entretanto, essa jogada de cento e quarenta e quatro eu ganhei. Então, como é que fica o saldo aqui? Portanto, eu já... Ao jogar oitenta e nove, eu vou ter gasto quatrocentos e setenta e seis. Mas eu ganhei na aposta de cento e quarenta e quatro. Jogando no vezes dois. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Cento e quarenta e quatro vezes dois, que foi o resultado que eu ganhei. Eu ganhei duzentos e... Não, mentira. Eu ganhei... Eu ganhei aqui. Então, é vezes três. Então, eu ganhei cento e quarenta e quatro vezes três. Cento e quarenta e quatro vezes três. Eu ganhei quatrocentas e trinta e duas fichas. Ao jogar oitenta e nove, eu vou ter gasto quatrocentos e setenta e seis. Então, mesmo com esse valor que eu ganhei aqui, não pagou o que eu gastei. Consegue enxergar isso? Olha, eu ganhei cento e quarenta e quatro vezes três. Mas eu já vou gastar quatrocentos e setenta e seis. Então, não pagou. Tá? Eu tenho que ganhar duas vezes seguidas. Vamos lá ver se isso vai dar certo. Oitenta e nove. Vamos limpar. E vamos jogar no mesmo lugar. Cinquenta, setenta, oitenta e cinco. Faltou dez. Oitenta e nove. Vamos rodar a roleta? O número ganhado é o 26 black. Então, aqui no oitenta e nove, eu perdi. Veja bem, aqui eu já teria que ter feito essa conta. Quatrocentos e trinta e dois menos quatrocentos e trinta e dois. Então, aqui, vamos ver quanto é que fica. Quatrocentos e setenta e seis menos quatrocentos e trinta e dois. Então, aqui o meu saldo negativo estava de quarenta e quatro. Eu já contei esses oitenta e nove e vou realizar agora a minha próxima jogada. Bom, quando você ganha, você tem que riscar os dois últimos números. Portanto, eu vou riscar esse cara e vou riscar esse cara. Não, desculpa, eu não ganhei, não, eu perdi. Eu tenho que somar. Eu tenho que somar oitenta e nove com cinquenta e cinco. Oitenta e nove mais cinquenta e cinco. O valor das duas últimas apostas. Então, agora eu vou ter que apostar de novo cento e quarenta e quatro. Vamos ver o que é que vai dar. Aqui eu tenho oitenta e nove. Noventa. Cem, cento e dez, cento e vinte, cento e trinta, cento e quarenta e quatro. Voltei a ganhar com cento e trinta e dois. Vamos ver se recuperou. Então, no abcente, quarenta e quatro. Eu ganhei. Aqui eu já tenho lucro. Tá? Aqui eu já estou com lucro. Consegue enxergar isso? Eu acabei de ganhar quatrocentos e trinta e dois. O meu saldo negativo estava daquilo. Estava de quarenta e quatro. Então, eu vou colocar aqui. Quarenta e quatro mais os quatrocentos e trinta e dois que eu acabei de ganhar. Vamos ver? Quarenta e quatro mais quatrocentos e trinta e dois. Quatrocentos e setenta e seis fichas. Esse é o meu lucro. Portanto, vamos ver o saldo, como é que ficou? O saldo inicial estava a cinco mil. Quanto será que está agora? Cinco mil duzentos e sessenta e sete. Então, conseguiu... Eu forcei aqui um pouco. Esse vídeo ficou extenso. Mas é que não tem outra forma de eu demonstrar o método Fibonacci. Então, mesmo tendo perdido essas várias vezes aqui e com valores altos, bastou duas vezes eu ganhar e eu recuperei o valor. Então, é por isso que o método Fibonacci é chamado de um método de recuperação. Porque mesmo que você tenha perdido várias vezes seguidas, você basta duas jogadas. Preferencialmente, se você ganhar em duas jogadas seguidas, você já recupera todo o seu saldo. Então, é um método de pânico. Existe uma outra forma que eu li num site que é você... Se estiver perdendo muito, você espera o croupier da roleta virar de costa, agarra nas fichas e sai correndo. Mas isso aí, se o segurança não te pegar, realmente dá lucro. Então, esse foi o método Fibonacci. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Assine o canal. Ative as notificações. Faça comentários. E obrigado por mais essa atenção. Desculpa a demora, mas esse método não tem como eu fazer em menos tempo. Um forte abraço. Boa sorte. E até o próximo vídeo. E aí E aí